Oi pessoal, tudo bom? Aê, o Ricardinho aqui, ó Vambora Valeu, tá encerrando Puta, ele caiu, mano Puta, saiu indo no pneu Mardita Puta, mano Deu que não fez nada, mas Parar com ele ali Seria no pneu, fio Caralho, viu Essa acelerando ali é foda, mano Puta, pisco, talas quebrou lá Eita, caralho Tentar parar com ele ali pra falar Ah, o bicho falou que não deu nada Essa porra é doida Tem que ver se machucou, né, Fih? A moto se lasca Tá o pé do doido Fala com ele Mascucou não, viado? Oi? Mascucou não? Foi na primeira vez, né? Fio Pneu novo Tem cera, caralho Peste Esse aí Esse aí tem cera Eita, porra Deixa eu ver Mano, não fez nada na moto Olha lá A moto tá bem? Você tá bem? Deixa eu ver a mão Deixa eu ver a mão Arranhou? Não, tá bom Só quebrou o pisca, só É foda Relaxa, relaxa Relaxa Que bom, mano A moto só fez um sustinho A moto não fez nada Só quebrou o pisca mesmo Ai, tá bem? Então tá bom Taca já quietona Tudo em ordem Só quebrou o pisca só Não fez mais nada Ô bicho que levantou rápido, hein? Ah, puta Isso é verdade É foda, pessoal Isso é osso, mano Quando vocês trocam pneu aí, ó É o quê? Ai, caralho Vai aquecendo, caralho Vai aquecendo, porra É, bagulho é osso É isso aí, pessoal Na hora que eu ia falar Pô, se inscreve no canal aí Deixa seu like Ai, caralho Isso, porra Pender da seta, miserável Ah, tá me apertando, né? Peste ruim Aê, moleque É foda, mano Já quase caí assim, na verdade Mas já vi muita gente cair assim já Com o bagulho da serinha no pneu Isso é um B.O. da porra, mano Mostra fora Mano, o Marco Luca é foda Mostra fora Aê, tudo mal? Mano, que frio Tô frio pra foda Caralho Caralho Olha o outro lá na frente, ó A merda Tô fazendo um gato logo aqui, mano A outra, né? Entra aqui, doido Já teria entrado ali Já parando a B.O. Ai, peste ruim Isso aí, pessoal Vou desligar o videozinho por aqui Muito obrigado por acompanhar Deixa seu like Se inscreve no canal Depois eu posto o videozinho Se a moto deu defeito aí Se ele tá bem Pense, é nóis Tio Nai, valeu Seu like, se inscreve aí Tamo junto Até o próximo video Fui Tio Nai